Estou preparando meu checklist para meu drone começar mais um voo nesse fim de tarde de dia 15 de agosto de 2019 e eu estou ansioso para começar a voar, claro. O meu drone é o modelo Simon 5-24G, o drone mais nervoso do Brasil. Esse drone é super nervoso, treme demais lá no céu. Estou fazendo aqui um voo de teste para ver se o motorista está ok para poder começar a voar de verdade. Enquanto eu preparo o voo, eu explico que o drone Simon 5 é nervoso, treme demais no espaço aéreo quando está voando, não fica nivelado como os outros drones mais modernos, tenho que me conformar com esse drone tão antigo e vamos começar a voar. Tremendo ou não, vamos começar a voar. Pronto, estou decolando, começando aqui mais um voo e espero que ele voe muito, porque ele tem a mania de fazer vários pousos forçados. Turistas vão passando pelo local filmando meu drone e perguntando a mim por que eu piloto esse drone, quais as suas funções e eu vou voando. Aqui começa a ilha de Paulo Afonso, seu espaço aéreo sendo filmado. Meu drone tem capacidade de voar 50 metros para frente, para trás, para esquerda, para direita e 50 metros de altura, mas eu também gosto de abusar da altitude. Gosto de abusar da altitude e chega até 120 metros de altura sem a capacidade do rádio. O rádio desse drone é um rádio amador, não é um rádio de internet Wi-Fi como um drone moderno. O meu rádio é amador igual a aeromodelo de antigamente e eu consigo voar até mais de 50 metros de altura. Agora mesmo estou filmando na ilha de Paulo Afonso, minha querida Terra Natal, Paulo Afonso, Norte da Bahia. E meu drone fica virando para esquerda ou para direita. Isso é desinstabilidade. Essa desinstabilidade é a rajada de vento, viu pessoal? Rajada de vento nesse voo, meu drone está virando para lá e para cá. Já avisei no começo desse vídeo que esse drone não fica quieto. Simon 5 é um drone muito nervoso, tipo aeromodelo. Não é um drone moderno com GPS, com internet Wi-Fi celular, nada disso. É um drone tipo aeromodelo que só voa com rádio amador. Muito nervoso esse drone. E esse drone, eu tenho que ter paciência com ele. É difícil de manuseá-lo por não ter GPS, internet Wi-Fi celular, por ser um rádio amador igual a aeromodelo. E voar com esse drone é preciso ter paciência e aceitar as dificuldades dele, hein? E aí está. Meu drone está calminho, está voando agora mais virado para o lado esquerdo do espaço aéreo. Filmando a minha querida cidade. E agora ele começou a virar norte e sul, leste e oeste. Está desestabilizado, está muito nervosinho o meu drone hoje. Por causa da rajada de vento, claro. E eu não me conformo com essa rajada de vento. Que não dá trégua para o meu drone. Eu quero filmar a minha ilha, mas o drone não para de balançar. A 50 metros de altura. Opa, 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 opa. Fiz um pouso forçado. Vou tentar decolar mais uma vez. Não dá para filmar a minha cara correndo a cair do drone. Porque o meu celular descarregou a bateria. Essa filmagem é feita com a câmera chaveiro espião pendurada no meu drone. Ok, pessoal? É o meu chaveiro espião que está filmando o meu drone hoje. Não é o celular não, viu? O celular descarregou. Antes de começar o voo. Mas vamos que interessa. Olha só. O meu drone caiu a 400 metros do meu campo de pouso. O meu drone caiu a 400 metros do meu campo de pouso. E eu estou tentando localizar o pelo rádio. Essa imagem se mexendo. É meu drone tentando decolar novamente. Porque meu rádio está acelerando meu drone. Porque eu não consigo enxergar ele. Se eu não consigo enxergar ele a 400 metros. Para eu chegar até ele, eu tenho que acelerar meu rádio. Para ouvir o barulho dele. Lógico que sim. Meu drone não tem sistema de computador para localizar a distância. Caso eu perca. Mas eu só consigo localizar o porque eu tenho o hábito de ligar o rádio. E acelerar o para ouvir seu barulho. Onde quer que esteja. Muito bem. Após andar a 400 metros. Vou pegar meu drone mais uma vez. Para mais um voo. Vamos lá. Ele caiu perto de uma residência. Cujo seu drone estaria viajando. E quase que ele cai dentro da residência de uma pessoa que eu não conheço. Muito bem. Meu drone está na porta de uma residência de um estranho. Que está viajando. E imagina se esse estranho estivesse em casa. O que teria feito o meu drone? Não interessa. Vamos embora. Meu drone já está na minha mão. Sam e salvo. Vamos para o meu campo de decolagem. Mais uma vez. A 400 metros. Dessa casa. De pessoas que eu não conheço. Vamos correr para o campo que eu quero decolar mais uma vez. Eu quero voar. Eu quero logo voar mais um pouquinho para filmar minha ilha. E não vou sossegar enquanto a bateria não descarregar. Agora sim. Estou correndo contra o tempo. Para a bateria do drone não descarregar. Estou correndo mais 400 metros até o campo de pouso do meu drone. Aqui é a usina da Chespe. Para o Afonso da Bahia. Mais precisamente no bairro Alves de Souza. E eu estou correndo contra o tempo. Falta mais 300 metros até o ponto de decolagem do meu drone. E eu quero voar mais um pouco. Até o começo da noite. Claro. Eu corro contra o tempo. Não perco mais nem um minuto. Para a minha bateria não descarregar. Quero decolar. Corro quanto posso. E tudo filmado com o meu chave de espião. Acoplado ao meu drone. Já que o meu telefone celular descarregou a bateria. E vamos em frente. O que interessa é chegar no meu ponto de decolagem. Pera aí pessoal. O meu... A minha imagem está distorcendo. Porque eu estou com... Interferência no meu drone. Mas... Vamos em frente. O que importa é voar. Vamos em frente. Choveu agora há pouco. O chão está molhado. Aqui ainda está cheio de lama. O asfalto já secou. Mas ainda bem que parou chover. Para não atrapalhar no voo. O que interessa é voar. E vamos colocar o drone no solo. Que eu quero estabilizá-lo. E preparar para mais uma decolagem. Agora. Pronto. Vamos decolar de novo. Já estou no ar. Fora do solo. Voando de novo. Estou num parque chamado. O parque balneário. Onde tem o famoso monumento do Touro e da Sucuri. Hoje eu não vou filmar esse monumento. Não dá tempo. Fica a 100 metros atrás de mim. Mas amanhã eu vou voar de novo nesse monumento. E vou filmá-lo bem de perto. Ok pessoal. Porque o vídeo de hoje não interessa monumento. Interessa. A vista. Aérea. Da minha ilha. A mais de 50 metros de altura. Neste campo aberto. Conhecido como poeirão. Utilizado por. Motoristas que aprendem a direção de autoescola. Com carros de autoescola. Mas eu aqui. Não me interessa por carro. Meu negócio é drone. Vamos voar que eu quero curtir. Estou a fim de voar hoje. Estou voando. A 58 metros de altura. O drone não para de balançar. Está desestabilizado. Ameaçando cair. Opa. Opa. Desviei de um poste. Quase que eu bato no poste. O drone não para de balançar. Está nervosinho pra caramba. A 120 metros. Do meu rádio. A frente do meu rádio. O drone pousou. Mais um pousou forçado. Vamos buscar o drone. Agora. Estou correndo contra o tempo. Lembrando. Não posso me filmar correndo. Porque meu celular descarregou. E a filmadora do meu drone está pendurada em meu drone. A 120 metros de meus olhos. E vou caminhando. Cadê eu? Cadê eu? Cheguei. Pronto. Peguei meu drone. Aqui estou eu. Vamos voltar para o meu ponto de decolagem. Eu quero voar novamente. Eu não me canso dessa brincadeira com o meu drone. Mas claro. O tempo está passando rápido. Daqui a pouco escurece. Restam menos de 20 minutos para o meu voo terminar. E eu vou insistir em voar. Quero voar muito hoje. E vamos botar o drone no solo. Vamos liberá-lo. Para decolar. Calibrar. Perdão. Vamos calibrar o drone. Pronto. Calibrei. Vamos decolar. 1. 2. 3. E... Cadê? Cadê meu drone? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Mais uma vez. 1. 2. 3. E decolei. Pronto. Vamos voar. Agora sim. Estou voando. E o drone continua balançando. Na rajada de vento. A 50 metros de altura. Opa. Opa. Quase que eu bato na árvore. Quase que eu caio em cima da árvore. Ainda bem que ele fugiu para longe da árvore. Ainda bem. Vamos em frente. Eu quero voar longe da árvore. Pelo amor de Deus. Não quero perder meu drone em cima da árvore. Nada disso. Eu quero voar o espaço aéreo. E vamos sumir em frente. Eu quero voar. Meu drone vai voar mais 120 metros à minha frente. A 50 metros de altura. E eu não vou sossegar enquanto esse drone não terminar a bateria. Vamos voando. Mas o drone agora está descontrolado. Treine o tempo todo. De um canto para outro. Enlouqueceu meu drone. Pronto. Enlouqueceu. Não quer mais voar nivelado. Está ameaçando cair. Opa. Opa. Onde é que eu vou parar? Opa. Espera aí. Espera aí. E vai pousar de novo. É o jeito. Não tem para onde correr. Lá vai buscar meu drone novamente no solo. Pronto. Pousou. Vamos buscar meu drone no solo agora. Caminhando mais 120 metros. E cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu para buscar esse drone rápido para a bateria não descarregar? Valeu aqui. Cheguei. Pronto. Bora botar o drone novamente no ponto de decolagem. 120 metros. Aliante dos meus olhos. Bora lá. Para o outro lado do campo. Corre quanto tempo? Porque a bateria está acabando. E a minha câmera está de cabeça para baixo porque eu inverti o drone na palma da minha mão por causa da minha pressa de correr para o campo de decolagem. Longe dessa lama da chuva que suja meus sapatos o tempo todo. Ah, estou cansado demais esse vídeo porque estou cansado. Mas não estou cansado de voar, claro. O voo continua. Vamos ao solo. Agora. Cadê o solo? Cadê o solo? Cadê o solo? E... Achei meu solo. Vamos botar o drone para decolar agora. Um. Dois. Três. Decolei. Pronto. Vamos voar de novo. Estou voando e correndo contra o tempo, claro. E eu vou voando a 50 metros de altura. 120 metros à frente dos meus olhos. Para contemplar o espaço aéreo da minha cidade. E eu não vou parar de filmar essa cidade. Até a bateria do drone acabar, claro. E tome voo. Nervoso tremendo o tempo todo por causa da rajada de vento. O drone Simon 524G é nervoso demais da conta. Não tenho como estabilizar esse drone porque ele não é a GPS. Ele é um drone a rádio amadu. E pouso forçado de novo. 120 metros de caminhada. Cadê eu? Cheguei. Estou com o drone na mão. Mais 120 metros adiante. Para o asfalto. Longe da lama da chuva. Para não sujar meu drone. Eu quero decolar mais uma vez. E me restam 10 minutos de bateria. E esses 10 minutos de bateria. Vou correr quanto tempo, quanto antes. Para voar bastante. Para filmar tudo o que eu estou com vontade de hoje. E cadê eu? Cadê o solo? Procurando pista no solo. Espera aí. Passando um carregue do meu lado. Para não atropelar meu drone. Agora sim. Vamos para a pista. Pronto. Agora é uma moto que me atrapalhou. Passa logo, moto chata. Ah. Agora sim. Vamos ao solo. Drone estabilizado ao solo. E vamos decolar. 1. 2. 3. 4. 5. E voei. Fora do solo. Vamos voando. Correndo quanto tempo. E meu drone está estabilizado. Voando a 50 metros de altura. Opa. Quase bate no poste mais uma vez. Escapei do poste mais uma vez. Bora para o espaço aéreo que é o que interessa. Meu drone parou de tremer. Está voando nivelado agora. Ou melhor. Estava. Voltou a tremer de novo. Será possível que esse vento não deixe esse drone em paz? Eu quero voar assim mesmo. Tremendo ou não. Quero voar. Quero filmar a minha ilha. Estou voando. A 50 metros de altura. E vou voar filmando a minha ilha. As nuvens ali se vão. Anuncia que parou de chover. Agora há pouco. Embaixo do meu drone está tudo molhado. Cheio de lama. Tudo alagado pela chuva. Mas eu vou voar. Nem que meu drone caia na lama. E lá embaixo está um pequeno lago. Em reforma. Que será filmado duas próximas oportunidades. Completamente cheio. Mas agora. Vamos com o que interessa. Que é voar. Esse espaço aéreo. E meu drone treme demais da conta. Por causa da raja de vento. Simon 524G. Nervoso demais da conta. Não tenho como estabilizá-lo nessa raja de vento. Porque ele não é um drone profissional. É um drone amador. E eu me conformo em ser amador. Mas eu prometo que em breve eu vou elaborar um drone moderno. E aposentar meu antigo Simon 5. Ok pessoal. Continuo o voo. Opa. Opa. Vou pousar. Vou pousar. Lá vem pouso falsado. 120 metros. Longe do meu rádio. Porque meu rádio só pode pilotar a 50 metros. E como eu fugi demais do meu rádio. Pousa no solo. Caminhando 150 metros. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cheguei. Peguei meu drone de volta. Corro contra o tempo. 150 metros ao asfalto. E cheguei. Vamos para o asfalto. Decolar meu drone. Mais uma vez. Eu quero voar mais. Eu quero fazer esse vídeo mais longo que puder. Porque antigamente meus vídeos eram tudo curto. De um minuto no máximo de voo. Nunca consegui fazer um vídeo tão longo como hoje. E hoje que meu vídeo é longo. Beleza. Tem que ser longo mesmo. E vamos voar que não me interessa. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê o solo? Opa. Passar um carro em cima do meu drone. Lá vou eu. Pronto. Vamos correndo. Vamos correndo. Quanto tempo? Vou decolar. Um. Dois. Decolei. E pronto. Voando mais uma vez. Para 50 metros de altura. E 120 metros de distância do meu rádio. Correndo contra o tempo. Que já está escurecendo. E eu tenho que sair daqui antes das 18 horas. Porque esse local é cheio de mal elemento. A partir das 18 horas. E eu estou correndo contra o tempo. Para terminar esse voo. Daqui a menos de... Menos de 10 minutos. Meu drone está mais calmo agora. Parou de fazer a área de vento. Estou filmando a minha ilha com muita calma. Mas... Está balançando de novo meu drone. Não tem jeito não. É se conformar com esse drone. Balançando, balançando. E filmando da melhor maneira que puder. Opa. Opa. Ameaçou cair. Não. Estabilizou. Voando contra o tempo. Meu drone Simon 5. Não para de voar até a bateria acabar. E eu não paro de brincar. Porque eu quero brincar mais. Ih. Meu drone está com a bateria acabando. Lá me alertou o alarme. A bateria vai descarregar. Está abriando. Bateria descarregada. Com 30% só. Mas eu quero voar assim mesmo. Ainda com 30% de bateria. Vou voando. Não vou parar. Enquanto eu não puder. Descarregar a bateria a 0%. Porque eu quero voar com esse drone. Hoje eu estou com muita vontade de voar. Mas já está de noite. Não dá mais para esperar. Daqui a pouco o voo acaba. Opa. Opa. Pousei no próprio asfalto. Há um metro do meu pé. E cadê eu para buscar o drone no meio do asfalto? Cadê eu? Cadê eu? Me encontrei. Pronto. Estou com o drone na minha mão. Volto para o meio do asfalto. Vamos para mais um voo. Porque eu quero voar mais um pouquinho. E passa um carro. Passa outro. Cadê eu? Onde é que eu fico? Aqui. Pronto. Vamos decolar. Decolei mais uma vez. Estou fora do solo. A 50 metros do meu rádio. Voando mais dessa vez. Correndo quanto tempo. Meu drone agora ficou mais calmo. Nivelado estabilizado. Paradinho no cantinho. Filma tudo que está à sua frente. Mas tem uma árvore na minha frente. De quase 50 metros. Que esconda a vista da ilha. Vamos subir o drone mais um pouco. Para poder filmar a ilha mais longe. Agora sim. A 60 metros de altura. Meu drone consegue filmar. A ilha do Pó-Ponso. E eu correndo quanto tempo. Porque a bateria está quase acabando. E eu com muita fome de voo. Vou ter que daqui a pouco desligá-lo. Não dá mais tempo. A bateria vai acabar. Opa. Opa. A girada de vento novamente. Meu drone então para de balançar. E eu não paro de voar. Que eu quero voar mais. Preciso voar mais. Não sossegue enquanto a bateria não acabar de vez. Afinal. Esse é o meu primeiro BIM mais longo de todos. Com mais de 10 minutos. Voando com esse mesmo drone. Com uma única bateria. E bora voar mais. Que eu quero voar. Agora o drone está mais calmo. Ou melhor, estava. Começou a tremer de novo. Treme, 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 treme. Porque a bateria está acabando. E eu vou ter que pousar daqui a pouquinho. Para terminar esse vídeo com chave de ouro. Porque já está escurecendo nesse parque. Não dá mais para voar nesse parque uma hora dessa. Mas eu quero voar. Porque estou há vários dias sem tempo para voar. E fazer vídeo nesse canal. E vou me esforçar para a partir de amanhã. Fazer muitos vídeos nesse canal. Com esse drone, claro. E esse aqui é só o primeiro de muitos vídeos loucos. Que eu vou fazer a partir de amanhã. Para esse canal. E tamo voando. E bateria avisando que está acabando. Há 15% agora. 15% de bateria. Vou voando. Opa, opa. Pouso forçado. 50 metros. Vou ter que correr para buscar o drone. Cadê eu? Onde é que eu estou? Cadê eu? Nessa escuridão. Onde é que eu estou para buscar meu drone? Cadê eu? Opa, lá venho eu. Lá no fim do túnel. Lá venho eu. Lá venho eu. Correndo quanto tempo? Vou buscar meu drone. Antes que o ladrão leve. Peguei meu drone. Ladrão não vai levar mais não. Ele é todo meu. Ah, que bom. Vou tentar voar mais um pouquinho. Vamos ver se dá tempo de voar mais um pouquinho. Porque a bateria está a 10%. Corro quanto tempo? Para poder voar mais um pouquinho. Para fechar esse vídeo com chave de ouro. Porque hoje foi bom demais. Pena que o tempo passou rápido. Pena que não deu tempo de passar muitas horas voando. Vou me suportar da próxima vez. Para trazer muitas baterias. E fazer muitas horas de voo para esse canal. E da próxima vez meu telefone celular vai filmar ao vivo. Sem descarregar a bateria, claro. Que pena que hoje meu celular não deu para carregar. Para filmar esse voo. Que pena. Ah, essa é a minha última decolagem. Passa lá o carro. Passa lá o carro. Quero decolar. Vai carro. Passa lá o carro para trabalhar meu drone. Tchau carro. Agora é minha vez. Vamos decolar. Lá vou eu. Fui para fora do solo. Será que esse voo vai durar muito tempo? Será? Bora ver se eu vou demorar muito tempo. Oxê. Por que o drone não quer decolar? Agora decolou. Opa. Não, ainda não. Agora decolou. Pronto. Dez metros. Vinte metros. Trinta metros. Quarenta metros. Cinquenta metros. Opa. Opa. Acabou a bateria. Meu drone vai cair no chão. Opa. Vou segurar com a mão para ele não quebrar no chão. Vou segurar meu drone com a mão para ele não quebrar no chão. Porque ele está caindo. Bem rápido. A bateria acabou. Zero de bateria. Lá vem eu ir para o chão. Lá vem eu ir para o chão. Cadê o... Opa. Segurei com a minha mão. Pronto. Acabou. O voo terminou. Não dá mais para voar. Essa brincadeira por hoje vai acabar por aqui. Aos 15 minutos para 18 horas da noite. E eu vou logo sair daqui antes que o ladrão me pegue. Não quero conversar com o ladrão. Nem na imaginação. Tchau, gente. O sigo de hoje acabou por aqui. Amanhã tem mais. Nesse mesmo parque. Muito mais cedo. E por hoje é só. Se você é assinante, seja bem-vindo. Se não é assinante, se inscreva agora. Mande seu like e seus comentários. E até o próximo voo. Porque eu fui embora nessa escuridão. Com medo do ladrão. Tchau. Tchau. Fui, fui, fui. Porque eu estou com fome. Vou para casa jantar. E amanhã eu volto a voar. Nesse mesmo canal. Para vocês que me assistem. Obrigado por me assistir. E... Dô no pé. Vou para casa. Fui. Fui. Dô no pé. E amanhã eu vou para casa. E amanhã eu vou para casa.